Eu julgo que é importante colocar em leis tudo aquilo que foi adquirido como direito de trabalhadores, em especial numa área tão importante quanto a área da saúde. E em especial no momento em que vivemos um governo que desconstrói direitos. É impressionante como o governo Bolsonaro vem desconstruindo direitos. Na área de educação, que é a minha área, eu como professor, as pessoas estão apavoradas, porque já não sabem mais como será o dia de amanhã. E tiveram notícia, e isso serve também para os trabalhadores da saúde, Carlos Veras é originário da Central Única dos Trabalhadores, onde foi presidente da CUT no estado de Pernambuco, sabe disso. É impressionante como que estão retirando direitos e agora o governo ameaça, inclusive, os servidores públicos com a quebra de estabilidade. Isto através do ministro Paulo Guedes, que quer colocar em debate uma emenda constitucional quebrando a estabilidade do servidor público. Imagina o que será o Brasil sem que os serviços públicos essenciais contem com servidores estáveis. Eles pensam apenas no servidor, mas não pensam no serviço. Imagina um serviço, por exemplo, de educação, onde você não tenha os professores e os trabalhadores estabilizados em determinada escola. Isso afeta profundamente a questão do ensino. Imaginemos também no caso da saúde pública, se esses servidores não têm estabilidade para constantemente prestar um serviço de qualidade na saúde. Mas eu não digo só nisso, não. Digo aos trabalhadores da administração, aos servidores de maneira geral, seja da Câmara Federal, do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das fiscalizações. Em conjunto, os servidores, perder a estabilidade é você perder também a condição de estar permitindo ao público um serviço de qualidade que tenha permanência e não apenas o interesse de um determinado governo eleito. Mas tudo neste governo que puder desconstruir o papel do Estado e a prestação de serviços públicos é feito. Não é à toa que esse projeto de privataria está a todo vapor, colocando em risco a Petrobras, a Eletrobras, Correios e assim vai. Então, presidente, ao aprovar este projeto, nós estamos também garantindo àqueles que são agentes de saúde, que eles sejam reconhecidos enquanto profissão e que tenham essa profissão regulamentada agora em lei. Então, é muito importante esse projeto, principalmente diante de um governo antipovo, um governo antitrabalhador, que só pensa em retirar direitos e agradar o mercado e o capital financeiro internacional. Além, claro, do presidente Trump, onde Bolsonaro disse que I love you e ele só pensa nisso, entregar ao Brasil. Então, parabéns ao deputado Afonso Florença e ao relator Carlos Velas.